Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou mostrar aí um novo modo de jogo do Free Fire Na verdade não é novo porque ele já apareceu no jogo antes Só que ele saiu e agora voltou Mano, eu sou uma das pessoas que mais curte modos de jogo diferentes no Free Fire Eu clico na barrinha ali, eu vejo descer aquele monte de modo de jogo Eu fico espantado, eu fico espantado porque eu gosto muito de jogar nas lives aí da NimoTV Redenção, Contra Squad, é o meu modo de jogo favorito Sala personalizada, vocês sabem que eu gosto muito de fazer também Já fiz vários vídeos de sala personalizada Então eu vi o modo Redenção, fui jogar e eu achei um modo absurdo pra treinar Porque você consegue treinar numa velocidade avançada O seu boneco acelera muito, pula alto Você consegue chegar em muitos inimigos se você sair ruchadão pelo mapa Use esse modo de jogo pra treinar Eu consegui jogar bastante e eu fiquei muito bom Eu acho que se tivesse um torneio de modo Redenção Eu ia ser pro player da Loud Já pensou? Faz o L Play Hard na Redenção, ninguém segura, velho Deixa o like no vídeo então, galera Se inscreve no canal, não esquece Likezão e inscrição, fechou? Bora começar o vídeo, valeu, fui! Vamos o clock, galera, nessa escuridão aqui da noite Nós é bicho doido mesmo, nós é bicho solto, tá ligado? Fica mais escuro, né? Esquisito Misericórdia Misericórdia Todo mundo pensou igual Tipo, vamos cair Vamos cair, clock Tem muito cara aqui pegaram Vamos cair juntos Isso aqui é um vídeo, mano Socorro! Eita, peguei uma metralhadora aqui Peguei MP Olha aqui, Clara Tô sem bala Ai, minha arma, minha arma Sai ele Não, 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 galinha Não, galinha Olha ele Tô brincando Ai! Mas venha tranquilo Tô com um bagulho que tá atirando nos outros, véi Como assim? Não entendi Ah, mano Tô com um bagulho meu que atira nos outros, ó Tô com fúria máxima já, véi Eu também Legal! Tô com o modo fúria também Nossa! Fiz uma aqui, ó Absurda aqui, família Eu tenho 22 vivos, mano Já amassou metade do mapa Lá em factória Toma o capa Que bagulho você quer, véi? Nada a ver Ah, quer meu bagulho, véi? Tá doido? Eu que matei o cara Ai, me dá uma bala aí, mano Tem Eu tô de cá pra quatro, pega Ih, eu que peguei Já peguei muita gente agora Vê se tem como subir Como é que eu não consigo subir no contêiner? Vamos subir em cima de factória Ai, consegui Dá sim, dá sim Eu não peguei 4x do loot, mas a gente vai perder a nossa fúria, né? Aqui em cima, se a gente ficar parada Vai morrer Não, 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 não Nossa, me ferrei, véi Cansei, desisto Desisto de subir Pode rala Tem mais, cara Peguei a primeira bala Ai, capa quatro Nossa Quer ir lá, velho Olha o que você veio Nossa Nossa Toma essa aí Vai, costa Vou ralar que eu vou sair que nem um psicopata Retardado mesmo Ai Toma Se ele for ralar, ele tá morto Toma família Não dá adiantar muito não Nossa Faltar só aquele ali ó Olha lá, olha lá, olha a sequência Toma Toma com os bagulho, véi Olha lá os likes colando 2020 já vou estar treinado Vai ser bravo, Fabi Tá maluco, véi Modo de jogo novo Tá ousado o absurdo Você viu os caras vinha de tudo que é jeito Ô galinha Você tava telando aquele cara da varanda Na hora que ele subiu pra me ruxar Depois que o Zika tinha morrido Ele tomou de boca, mano Vambora, modo redenção Clock Tower vai ser a queda Não sei nem se a gente chega lá, mano, viu Tá bem longe Eu acho difícil a gente chegar lá Passou muito longe o avião, véi Deveria ter esperado mais Devia ter esperado mais As pessoas Meu Deus do céu, véi O cara que foi bem melhor que eu, mano Fui burrão Só bora, rapaziada Que é boiado do mesmo jeito Mais nada aqui Mini torreta Vocês não tão com sono aí não, rapaziada Ó, essa semana eu vou fazer várias salas personalizadas aí com vocês, hein Então fica ligado, fica de olho Vai observando, manda ideia Você que tá vendo aí Manda ideia lá no meu Instagram Vou postar uma história agora Aliás, depois que eu terminar a live Vou postar uma história Pedindo ideias de salas personalizadas pra vocês aí Me ajuda aí, né Você vai ter live amanhã Ficou de exemplo um Já foi o Kapovski Arregou e faleceu Desceu e foi amassado Eu falo pro pessoal descer mais tranquilo às vezes O pessoal devia descer mais tranquilo Mais um que faleceu Mano Os caras vêm como? Enfurecido nesse modo Acabou minha bala de SMG Vambora Só o Kapão Vamos dar uma luteada aqui agora Mano, esse modo aqui é bem legal pra treinar, velho Que o cara fica com muita vida E tem que fazer um reflexo apurado Avistei Já foi amassado por gelo invertido na transversal Tá 2x1 essa brincadeira aqui Calma Calma Nossa Voltou à vida Voltou à vida Vai ser amassado assim, Feio É eu e ele É eu e aquele Vem então Dá uma rilada aqui pra chegar aí amassando Você botou suas toretas aí, né? Com certeza Ele armou a toretas Ele armou a toretas Mas vai tomar Coitado Mas daí você vai tomar a capa Meu Deus do céu, Ben Tá lá em cima Olha lá Tá deitado Já era Já tomou a sequência aqui no modo redenção Me dá o seu bagulho aí Tamo junto Adeus a todos Adeus Tá deitado Obrigado.